Alfredo Gaspar está em Arapiraca para uma nova missão na vida pública O ex-chefe do Ministério Público e ex-secretário de Segurança Pública de Alagoas é pré-candidato a deputado federal pelo partido União Brasil Alfredo Gaspar assumiu a Secretaria de Segurança Pública de Alagoas pela segunda vez em janeiro do ano passado e em março deste ano ele pediu a exoneração para se filiar ao partido União Brasil e concorrer a uma vaga para deputado federal Em Arapiraca ele já começa a lançar a sua pré-candidatura e disse que a cidade é estratégica assim como a região do Agreste para ele chegar à Câmara Federal Ele conversou com a equipe do portal 7 Segundos em uma panificadora no centro da cidade Falou da sua pré-campanha e dos desafios que enfrentou como secretário de Segurança Pública no Estado da diminuição da criminalidade, do aparelhamento das polícias e de dois sequestros que esteve à frente na região do Agreste e que terminaram com a liberdade das vítimas e a prisão dos sequestradores Eu cumpri mais um ciclo da minha vida e com muito orgulho encerrei essa minha segunda passagem na segurança pública e agora coloco meu nome como pré-candidato a deputado federal para continuar ajudando Alagoas Esses 13 meses que passei agora à frente da Secretaria de Segurança foram 13 meses de redução de violência batendo todos os recordes, tivemos o ano menos violento nos últimos 20 anos de Alagoas Isso nos causa gratidão, a gratidão aos policiais que trabalharam muito, à população que vem reconhecendo a esse esforço contínuo das forças de segurança para proteger o alagoano O mais importante disso é que as duas vítimas saíram ilesas e estão junto às suas famílias e o trabalho da segurança pública resultou na crença da população que a polícia é eficiente E eu fico feliz de fazer parte desse contexto Não tem nada melhor do que você, com a Mariana, levar ela para casa, ser recebida pela família com outro jovem que foi sequestrado, colocamos ele no helicóptero, levamos para a família também Ele falou também sobre a escolha do partido União Brasil Olha, eu estava no MDB, o MDB sem eu ter qualquer participação por suas lideranças fez escolhas majoritárias que eu não concordo E para não incomodar quem lá estava, eu me retirei e busquei um partido que me dê a independência que eu nem tenho dono, nem quero ficar longe da população União Brasil é um partido democrático, é um partido que me deu essa liberdade e essa independência Foi por isso que estou nele Música